Olá chicos e chicas, que tal, tudo bem? Vamos estudiar, sejam bem-vindos a mais uma classe, eu sou o Maurício Daniele, mais da Língua Espanhola. Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou o professor Daniel e vamos iniciar mais uma aula, galera. Hoje nós vamos trabalhar um pouco na parte escrita. Dentro da Língua Espanhola nós temos a competência da fala, da escuta, da compreensão de textos e da produção de textos. E hoje vamos focar um pouco na parte escrita, que afinal é um dos eixos que é mais cobrado, principalmente nos próximos segmentos, no ensino médio, quando vocês terminarem e forem fazer o Enem, vocês vão ter que dissertar, fazer uma redação. Então a competência da escrita é uma das mais cobradas, se não a mais cobrada. Slide na tela, galerinha. Nós temos aí alguns erros comuns praticados na Língua Espanhola. Geralmente a gente, hoje nas mídias sociais, a gente tem que fazer um filtro, né galera? A gente está na escola aprendendo um certo idioma, está lá aprendendo normas da Língua Portuguesa, a questão de coesão, de coerência. Só que quando você entra lá no Facebook, o pessoal tem afinidade em escrever as coisas de tudo do jeito que não é ensinado na escola. Então você começa a ver que as palavras que você vê no Facebook não são as mesmas que você aprende na escola. O uso é diferente, as situações ali, né? Para mim não dizer que é uma escrita errada, né? Como o pessoal taxa, não sabe escrever ou escreve errado. A gente diz que o uso é diferente, o uso é mais informal. Então a gente tem que se filtrar, né, em como escrever as palavras corretamente, né? Utilizar a maneira da norma culta da Língua. Então hoje nós vamos entender um pouco desses erros cometidos e são principalmente encontrados aí nas redes sociais. Então geralmente na rede social o pessoal fala depende em. E o correto não é depende em, é depende de. Porque quem depende, depende de alguma coisa e não de alguma coisa. E alguma coisa indica movimento, né? Então quem escreve depende em, na internet aí está equivocado. Né, galerinha? O certo é depende de. La gente pensa, la gente queira. Gente, la gente pensa nada, la gente queira em nada. Porque la gente é singular. Então la gente não pensa no plural. Ah, professor, mas gente é mais de um. Sim, mas gente é mais de um o uso prático e não a gramática, né? La gente é uma palavra singular. Que é o quê? Um substantivo coletivo, né? Para pessoas. Então, essa gente indica a quantidade de pessoas, mas ela não está no plural, ela está no singular. Então o correto é la gente e pensa, né? Ou seja, a gente pensa. Um no outro, né? Uma outra, né? Então não tem um outro ou uma outra. Ah, um outro, um no outro ou desse, a deite ou isso, um no outro, uma outra, a deite ou isso. Pessoal, não tem um ou uma. Correto é ou é outro para masculino ou outro para feminino. Porque o outro já está dizendo que é outra pessoa, já está dedicando a quantidade. Então eu preciso falar a mesma coisa duas vezes, tá? E trabalhado por três anos. Bastante comum, né? Principalmente na língua espanhola. Ah, eu trabalhei por cinco anos, trabalhei por dez anos, trabalhei por dez anos, vinte anos. Esse por está errado. O correto é trabalhado por três anos. Só a quantidade de ano. Porque esse por aí não indica a quantidade, galerinha. Então, o uso dele aí na língua espanhola e também na língua portuguesa está errado, tá? Ex-bem, né? Ex-bem que você não asse nada. Esse ex-bem também é muito utilizado em rede social, mas também está equivocado. O correto é o estar, né? Porque o bem indica um estado de momento. Ou você está bem ou você está mal, né? Já o ex indica o quê? O verbo ser, né? Então, ninguém é bom, ninguém é mal, né? Ninguém nasce com esse comportamento. É pessoa boa ou pessoa mal. É o quê? São estados de momento, né? Então, o ser é uma condição permanente. O estar é um estado de momento. Ou você está bem, né? Entendi que você está bem, entendi que você está mal, tá? Esse possível é D. Esse possível é D está errado, né? Porque o que é possível, né? Esse possível é D, né? Ele é equivocado, certo? É o quê? Se puede ou puedo, né? Es necessário que, né? Não é necessário que de ir, né? Então, é tengo que ou hay que, né? Na língua espanhola. Ah, professor. Mas na língua portuguesa tem, né? A gente geralmente encerra ali e faz uma conclusão. Portanto, torna-se necessário que. Tá, mas na língua portuguesa. Na língua espanhola, geralmente, né? É o necessário e não se aplica nessa situação aí, tá? Então, temos aí também outros exemplos, né? Hay, exaber, né? Ou seja, né? O verbo haver no sentido de existir, né? Então, hay una maçana, né? Hay, existe una maçana. Hay, es uno lugar. Ou seja, um lugar aqui, hay. Então, ali es restaurante. Hay, ¿no? Hay es el restaurante. Então, ali é o restaurante. Hay, né? O A com A maiúsculo I, lá, IE, né? Que é o AY do português. Não é a mesma coisa que o verbo haver. É o que é uma exclamação. Ai, que rico, né? Ai, que gostoso, que saboroso. E o A, A, T, IE, né? Que é o A, H, Y, nem existe. Tá? Então, aí, campanha por uma melhor ortografia, né? Uma melhor ortografia. Aí, temos alguns errores gramaticales, né? O verde correto e o vermelho usado ali incorretamente, né? AIA. Que de usted, AIA, né? Do verbo haver. Que você, AIA, perdido, né? Que você tenha o A perdido, né? Esteja perdido aí. Aiga. Não existe. Tal, B, se escreve separado e não junto, né? Na língua espanhola, tal, B, se confunde bastante. Porque o talvez no português, né? Escrito junto, tá? No espanhol separado. Palavra fé, né? É escrito sem acento. Muita gente escreve com acento na língua espanhola, né? Mas está errado. Professor, mas em português está certo. É, está certo. O fé na língua portuguesa é com acento mesmo. Mas na língua espanhola não é, né? Por isso que nós, estudantes brasileiros, quando estamos aprendendo a língua espanhola, devemos ter muito cuidado, né? Porque, geralmente, a gente chama esse fenômeno de hibridismo. O que é o hibridismo, galerinha? Quando eu aprendo uma língua e eu tenho conhecimento da outra, né? Ou seja, eu utilizo a base da língua portuguesa para me aprender a língua espanhola. Isso é? Isso todas as pessoas que estudam, né? Os estudiosos, aí, eles defendem essa teoria. Que a gente usa a base da nossa língua para aprender a outra. Porém, quando essa base é muito parecida com a outra, a gente tem que ter cuidado para não cair no hibridismo. O que é o hibridismo? É você usar um no lugar da outra, né? Ou seja, eu vou escrever fé com acento na língua espanhola, porque é escrito com acento na língua portuguesa, mas na língua espanhola não é. Então, quando eu faço isso na língua espanhola, eu estou cometendo o hibridismo, né? Que é trocando ali o conhecimento das línguas, tá? Aí nós temos o conduce, né? Que não está equivocado, é o condure. E o etiárdimenos, que é escrito com e, não com h, né? Que é o gostar. Nós temos outras palavras, né? Exemplo ali, não há lugar a tanta queira. Está errado. O certo é não há lugar a tanta queira, mas esse há não é uma preposição, né? É o verbo haver no sentido de existir. Então, esse com a está equivocado. Ter abraço, que é dado a gusto. Augusto é o nome, né? Ou mês, agosto. Ou augusto. Mas no correto é o quê? Ter abraço, que é dado a gusto, né? A muito gosto. Ou seja, você quis, né? Você ficou porque gostou. Ficou porque quis. Bebimos em distinto, usos horários, né? Aí já é demais, né? Fuso horário, escrever uso. Seja português, seja espanhol, está muito diferente do habitual. Então, bebimos em diferentes fusos horários, né? É o correto. Haber-se nos vemos, né? Ou seja, do verbo haver ali, né? Haber-se nos vemos. A pessoa utilizou como se fosse o verbo haver, do sentido de existir. Não é, né? Haber, né? Ou seja, na próxima nós nos vemos. Telo proíbo, né? Telo proíbo. Está equivocado. Ah, professor, por quê? Só por causa daquele acento ali, né? O proíbo, ele tem um acento ali, né? Na letra I, tá? E também tem esse superestreia, né? Você, exo na superestreia, uma superestrela, que na língua espanhola se escreve junto, né? Tudo emendado. Então, isso é uma particularidade. Te, etio, mucho, de menos, né? Etio é com E, não com Ate, né? Com E e não com H. Aí, outros errores, né? São erros comuns cometidos nas redes sociais. É escrever o quê? Escrever em maiúscula, né? Geralmente, as pessoas, em começo de frase, não se atendem a essa questão de começar a palavra com letra maiúscula, né? Iniciar período com letra maiúscula. Iniciar oração com letra maiúscula, né? Eles saem escrevendo tudo minúsculo, até o próprio nome. Até isso. Muitos alunos assinam até mesmo na hora da prova, né? Vocês estão lá para colocar o nome na prova e escrevem até o próprio nome com letra minúscula, né? Isso não está correto, tá? Não citar as coisas que compartilhamos. Não citar as coisas que compartilhamos. Que é não citar as coisas que compartilhamos. Não usar buenas imagens, né? Então, geralmente, as pessoas não usam boas imagens, né? Não citam as coisas que compartilham. Por quê, pessoal? Essa questão da citação das coisas que você compartilha cai muito nessa questão dos direitos autorais, né? Que quando você vai fazer a fala que não é sua, ou você vai citar um trecho de um livro que esse livro pertence a um outro autor, você tem que dizer de quem foi a palavra, de quem foi a frase, de quem foi a ideia, né? Nas redes sociais, geralmente, as pessoas não fazem isso. Falta de ortografia, né? As pessoas, às vezes, elas encurtam as palavras, né? Para ganhar mais tempo. Então, geralmente, hoje, muito... Palavras que têm oito, dez letras, elas transformam em duas, né? Por exemplo, gente, aí bota GNT, né? Te amo, coloca só TAMI, né? Ou seja, elas encurtam. Abrevia as palavras, né? Para ganhar tempo, ou sei lá. É um novo tipo de comunicação totalmente informal, né? Que não faz parte da norma culta da língua, tá? Então, onde aí, né? Não se escreve, se escreve, ó. Elânio de 2019. Não se escreve Elânio de 2019. Essa preposição aí não pode ser colocada, né? Somente Elânio de 2019. Também não se escreve em relação a... Não é em relação a alguma coisa, é com relação a alguma coisa, né? A preposição correta não é o em, é o com. Em base a... Não é em base a... É com base em... Então, a preposição aí, correta, é o com. Mas, sim, embargo, não está correto, né? Porque tanto o mais quanto o embargo, né? O sin embargo é um adverbo de quantidade, o mais, né? E o sin embargo é uma conjunção adversativa, né? Que diz, que traz adversidade. Então, o correto não é ter esse mais. É o sin embargo, quer dizer o quê? No entanto, né? Ou entretanto. Lápis ou de tempo? Né? Então, se é lápis, galerinha, claro que é de tempo, né? A pessoa tem o tempo, lápis é um esquecimento. Se você esqueceu, né? Com certeza é uma coisa aí, né? Relacionada a tempo, né? Ou um lápis é um pulo de tempo, né? De um determinado momento ali do presente para o passado ou para o futuro, né? Teve um lápis ali, teve uma falha. Então, claro que lápis é de tempo, né? Então, não precisa colocar de tempo. Se é lápis, já dá a entender isso, tá, galerinha? Então, aqui chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adeus! Adeus!